Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre são as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto, por isso não desvalorize nada em sua vida. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz um milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom, faça o bem. O tempo é como um rio, você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes porque a água que passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas porque elas não existem, mas busque acima de tudo um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. E tenha um excelente final de ano. Música